Pois é, pelos bichos, 2023 já era, não é, maltinha? Já estamos em 2024. Como é que é, pessoal? Daqui que fala, Bruno, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para fazer o primeiro vídeo do ano. Primeiro vídeo do ano, gosto sempre de fazer uma retrospectiva do ano anterior, falar um bocadinho sobre o canal, falar um bocadinho sobre mim e sobre como é que foi o meu ano no geral. Antes de começar aqui este vídeo, quero desde já agradecer a todos vocês que acompanharam o canal e que deram aquele apoiozinho durante o ano de 2023. Também agradecer aos patrocinadores que tiveram a apoiar aqui o canal, Solverde, Prozis e Keydrop. São aquelas três parcerias assim maiores que já estão comigo há muito tempo e que tenho mesmo de agradecer a eles pelo apoio fantástico que eles têm dado e esperemos que continuemos juntos por muitos mais anos. Mas um maior agradecimento, sem dúvida alguma, tem que ser a ti e tu que estás neste momento a ver este vídeo e que também já deves ter visto muitos outros vídeos aqui no canal e que de certa forma acabaste por apoiar aqui o crescimento. Muito obrigado! Bem, falando aqui um bocadinho sobre o ano de 2023, considero que tenha sido um ano melhor do que o 2022. Aconteceram duas coisas muito marcantes no ano de 2023, uma delas a criação da minha marca, da minha loja online que é a Easy, para quem não conhece, o link vai estar na descrição. É uma loja de desporto e lifestyle, por isso para quem não conhece, passem por aí. Este ano vamos ter muitos produtos a serem lançados, vai ser fixe, este ano vai ser top. E a segunda coisa que marcou muito, até marcou mais a mim do que o canal, se bem que pós OG isso também deve ter marcado bastante, que é a grande viagem aos Estados Unidos. Para quem não sabe, eu já sonho com essa viagem desde os meus 18 anos de idade e desde há muito tempo para cá que eu tenho vindo a falar dessa viagem, tanto nos live streams na Twitch como aqui no YouTube. E muita gente ficou mesmo feliz, notou-se que ficaram mesmo felizes por esta nossa viagem que eu fiz com a Flávia. Estivemos em Los Angeles e também fomos para Vegas e foi uma viagem de 12 dias incrível, viagem de sonho mesmo, foi algo que sem dúvida alguma marcou muito o meu ano de 2023. Já que estamos a falar de viagens, este ano bati o recorde de viagens. Para o ano já não vai ser assim, aliás, este ano já não vai ser assim, não vai ter nada a ver com o ano passado. Nós no ano passado fizemos no total 4 viagens, foi assim o ano que eu mais viagens fiz, nunca tinha feito tantas viagens em um ano. Fomos em Abril a Luxemburgo e também a Alemanha, para a FIBO e para o Europa Park. Também gravámos o vlog altamente, simplesmente este ano vamos repetir em Abril e vai ser das únicas viagens que vamos fazer este ano. Segunda viagem, fomos para Palma de Mallorca em Julho com o nosso grupo de amigos, estivemos lá uma semaninha também, foi brutal. É sempre bom pegar assim no grupo de amigos e de férias, eu gosto, é uma vibe diferente. Já é a segunda vez que vamos para Palma de Mallorca. Talvez não iremos voltar a fazê-lo, mas se fizermos será o destino e pá, é top. Quem tiver assim um grupinho de amigos, tentem marcar umas férias juntos, é muito fixo. Terceira viagem, foi? Já foi uma viagenzinha mais curta, até foi mais pela minha tia, minha tia desde que o meu tio faleceu, que ela passa as férias só com a filha, que é a minha prima. Então elas queriam muito ir para o Algarve, mas não queriam ir só elas as duas. Então eu disse a Flávia, vamos com elas, vamos passar lá de 5 litros e fomos. Foi mais umas férias para descansar a cabeça, porque é assim, quando eu vou de férias eu aproveito sempre para criar conteúdo, então não é bem férias, acabo por trabalhar, não é? Não é bem trabalhar porque eu gosto daquilo que faço, mas vocês entendem. É sempre a minha preocupação andar com a câmera e sempre a pensar aquilo que eu quero gravar, etc. Por isso, esses 5 dinhos que eu tenho no Algarve, não gravei nada, só gravei um vídeo e foi mesmo naquela de ir para descansar a cabeça. Das férias de Palma, foram bastante turbulentas. Sempre para a frente e para trás, de manhã até à noite, foi sempre pesquiga. E depois disso, claro, em Setembro, maldinha. Tivemos a nossa grande viagem aos Estados Unidos. Foram 12 dias, 14 vídeos. Está a série completa aí no canal, para quem não viu. Comendo a vocês verem, principalmente para aqueles que também sonham em fazer uma viagem parecida. Tudo simplesmente foi incrível. Vai marcar para o resto da minha vida. Sei que para alguns é só uma viagem, mas para mim já estou com saudade. Só de falar nisso já estou com saudade. Para mim é já amanhã outra vez. Foi simplesmente brutal e marcou muito este ano de 2023, sem dúvida. Foram 4 viagens, é verdade. Este ano vai ser totalmente diferente. E já vos vou explicar o porquê. Porque este ano eu virei a chave e decidi. Este ano vou dar grande pesado. E o que eu quero dizer com isso? Quero me dedicar, pessoal. Quero me dedicar mais ao YouTube. Quero também me dedicar mais a Twitch. Ser mais consistente em ambas as plataformas. Também agora temos um segundo canal no YouTube que é o Clips do Mota. Que é o que está muito na moda agora. Também tive que aderir. Que é um segundo canal onde nós pegamos em partes das streams. E metemos lá nesse canal para a malta que não consegue ver as live streams. E não tem pachorra para ver as live streams completas, a gravação. Pode ir a esse canal e ver as melhores partes. Temos lá reacts, temos gameplays. E vamos ter muitas outras coisas também. Por isso convive-vos a todos. Já estamos aí com mais de mil subscribers nesse canal. Por isso se ainda não subscreveste, convido-te a subscrever. Já estamos com mais de mil subscrevores nesse canal. Por isso desde já muito obrigado a todos. E a meta é chegarmos aos 50 mil subs. Não estou brincando. Subscrevam, pessoal. Principalmente para aqueles que gostam de ver as live streams. E depois gostam de ver os melhores momentos. Faltaram a cada live naquele dia. E tem lá tudo no YouTube. Lá vai ser mais mesmo o conteúdo à base de reacts. Coisas das streams. Melhores momentos. Grandes winds na sol verde. Temos lá na nossa Max Wind na Starlight também. E aproveitar, já que estamos aqui a falar da Sol Verde. Já sabem. Promo code MOTA para 25 free spins e 100% de bónus no vosso primeiro depósito. Lembrando que é um set para maiores de idade. E joguem com responsabilidade. Portanto podem ganhar como podem perder. Se não gostam do casino, tenho também as apostas esportivas. Por isso o linkzinho que tem na descrição. Muito obrigado a Sol Verde. E que em princípio vamos estar com eles este ano 2024 também. Por isso, muito, muito obrigado. Outra coisa que eu acho que marcou bastante o canal. Agora mais para o fim. Pelo menos a mim o marcou-me. E sei que foi de certa forma nostálgico para muitos de vocês também. Foi a recriação do vídeo das 10 mil calorias. Onde basicamente eu peguei em dois amigos. Tínhamos 24 horas para ingerir 10 mil calorias. Eu fiz esse vídeo há uns anos atrás. Para comemorar os 60 mil subscritores. E este ano voltei a fazê-lo com pessoas diferentes. E com uma estratégia diferente. E voltámos a conseguir ingerir 10 mil calorias. Tenho aqui agora uns apontamentos. Em termos de conteúdo só. O que nós tivemos? Tivemos assim um conteúdo misto. Conteúdo que eu sempre gostei de fazer. Porque consigo apanhar um bocadinho de público de todas as áreas. Eu sei que muitos de vocês gostavam que o meu canal fosse 100% fitness. Mas eu sempre disse que nunca iria fazê-lo. Porque iria ficar muito preso a um certo público. E esse público é muito pequeno aqui em Portugal. Por isso eu adoro fitness. Vai estar sempre incluído. Vou estar sempre a fazer uns projetos. O projeto de verão vai voltar este ano. Talvez com outro nome. Ainda não sei. Mas vamos fazer um projeto. Uma projeto de verão que tínhamos 5 anos seguidos. E este ano parou. Em 2023. Este ano vai voltar. Por isso vamos ter sempre conteúdo ligado ao fitness. Vocês vão ter sempre treinos. Vamos agora este ano investir também em receitas fitness. Porque eu quero lançar um e-book. E algumas dessas receitas vão estar lá no e-book também. Vai ser... Os vídeos aqui no canal. Vai ser um cheirinho daquilo que vocês vão poder encontrar. No e-book de receitas fitness. Vão ser 100 receitas. Num único e-book. Doces. Salgados. Por isso vai estar uma coisa bem feita. Uma coisa completa. E eu não quero estar aqui a desadatas. Porque eu não sei quando é que eu vou conseguir lançar. Mas é algo no qual eu já estou a trabalhar. E acho que o resultado final vai ser bacana. Por isso conteúdo de fitness vamos ter sempre, sempre no canal. O que é que nós fizemos este ano de 2023? Gadgets Amazon. É um conteúdo que eu adoro fazer. Desafios de ginásio. Vou voltar a apostar pesadão em desafios de ginásio ao ar livre. Experimentei no ano de 2023 fazer desafios ao ar livre com a malta. Adorei. Foi altamente. Juntando as parcerias Solverde, Prozis. Oferecer produtos, oferecer cupons, etc. Foi muito brutal. E este ano, pessoal, preparem-se. Quando chegar aí o bom tempo, o Maltinha vai fazer uns desafios muito bacanas. Todo o país. Não digo por todo o país, não é? É mais aqui no Norte, que é de onde eu sou. Mas vou tentar também gravar uns desafios lá para baixo. Lá para Lisboa. Talvez até no Algarve. Logo se vê. Também tivemos alguns desafios de comida, que eu sei que a comida a malta gosta. Infelizmente eu não posso trazer muito desse conteúdo, porque se eu estou a fazer uma alimentação por um certo objetivo, não posso estar a estragar com vídeos. Então o máximo que eu posso fazer é trazer outra gente para gravar esses vídeos. Conteúdo de comida, também é um conteúdo que eu gosto de fazer e também irei continuar a fazer. Também fizemos aí pouco conteúdo deste ano em relação a carros. Só fiz uma alteração no GTI, que foi o céu estrelado. Também sou-vos muito sinceros. Não tenho assim mais projetos para fazer com o carro. Não tenho assim mais alterações para fazer. Muito menos penso em comprar um carro novo. Por isso, claro, em 2024 vocês nem vão ter assim muito conteúdo de carro. Mas o conteúdo de comida, conteúdo de fitness, vlogs diários, vocês vão continuar a ter. Vai ser mais ou menos esse o conteúdo que eu tenho vindo a fazer e que tem resultado e que eu tenho gostado. Eu vou tentar este ano seguir um bocadinho também as treinas. Eu sempre fui aquele gajo de fazer mais aquilo que eu gosto e não aquilo que bate. Vou tentar mudar um bocadinho isso. Sei que vai-me ajudar. Talvez não vou gostar. Não vai ser algo que eu vá ter tanto prazer em fazer. Mas deixe que o resultado fique bacana e que vocês gostem. Isso também é importante e vai fazer com que o canal crescesse. O que também é importante, não é? E como eu vos disse, este ano vai ser o ano do GRIND. Eu vou dar o meu melhor para voltar a ser mais ativo. Trazer mais regularidade aqui ao YouTube. Dois, três vídeos por semana. Três é complicado, mas dois vou tentar fazer. As livezinhas na Twitch eu tenho feito três a quatro por semana. Mas há sempre aquelas semanas em que faço se calhar só uma ou duas. Vou tentar ser mais consistente também na plataforma de Twitch. No Instagram, eu acho que até sou mais ou menos ativo. E TikTok, este ano vou desinstalá-lo. E recomendo a todos vocês fazerem isso também. Estar-vos a fritar o cérebro. Não só a vocês como a nós criadores. Por isso, o TikTok vai ser o primeiro objetivo deste ano. Desinstalar o TikTok. Para vídeos curtos vou-me inspirar mais no Instagram. Que também é mau, porque tem sempre aquela cena de estar ali. Boé da tempo. Mas eu só meto lá os pés mesmo para me inspirar e tirar ideias de outros. Para criar o meu conteúdo. O copiar. Como alguns dizem. Este foi o vídeo, pessoal. Assim, muito curto. Estivemos a falar um bocadinho sobre o ano 2023. No geral, no ano 2023 foi muito bom. E espero que o vosso também tenha sido. Se o vosso ano 2023 não foi assim tão bom. Parem um bocadinho e pensem o porquê de não ter sido. Há coisas que não conseguimos controlar. Outras coisas conseguimos controlar. Se vocês tenham metas ou objetivos que não conseguem alcançar. Parem um bocadinho para pensar o porquê. Será que vocês estão a dar o vosso melhor? Será que vocês estão a ser consistentes naquilo que vocês fazem? Será que vocês estão realmente a trabalhar? A dar tudo para chegar onde vocês querem chegar? Pensem um bocadinho nisso. Eu já o fiz também. E por isso me decidi que este ano não vão haver muitas viagens. Não vai haver muitos gastos em termos de comprar bens materiais. Este ano quero ser o mais minimalista possível. Sempre que eu comprar algo, será um investimento para a criação de conteúdos. Como vai acontecer já no próximo vídeo que vai sair. Vocês vão ver. Foi um investimento e que quase não deu certo. Fiquem atentos. E como um grande objetivo também para o ano, eu tenho que crescer a minha marca como é óbvio. Para já temos garrafas térmicas. Temos suporte para a telemóvel. Temos os Easy Ways, que são os potos de proteína. Para levar os vossos suplementos. Que quero que seja um produto colecionável. E já estou aí a ver 3 produtos novos para sair agora nesta primeira metade do ano. E agora é começar a ver já produtos para lançar na segunda temporada. Digamos assim, na segunda parte do ano. A minha marca, pessoal, começou no ano passado em Agosto e está a correr muito bem. Desde já, muito obrigado a todos que já lá fizeram uma comprinha do fundo do coração. E também queria dizer aqui que a marca não é só uma marca, não é só um negócio para gerar dinheiro e para gerar lucros. Não. Eu quero criar uma comunidade de pessoas dedicadas. Pessoas que querem dar aquele passo para começar a treinar. Por isso ser uma marca de desporto e lifestyle. Quero gerar aqui, criar aqui uma comunidade e que as pessoas ao obterem o produto digam, eu faço parte desta comunidade. É isso que eu quero fazer. Vocês vão ver isso a acontecer porque não vai ser só uma loja. Isso é só o começo, é só o início. Eu tenho muitas outras ideias para fazer com a marca. Mas é uma questão de tempo e é uma questão de paciência também. Porque uma marca não se cria assim em meses, não é? É preciso anos e anos e anos. Obrigado a todos que estão a fazer parte deste início. Porque está a correr muito bem mesmo. Eu tenho grandes ideias e só falta mesmo... Fundos! Fundos para poder investir e fazer umas cenas bacanas e criarmos aí uma comunidade fixe. Ok, maltinha? Por isso, já sabem, o linkzinho de todas as parcerias da minha loja está todo aí na descrição. Quero que vocês comentem aí embaixo o que é que vos faltou este ano, se conseguiram atingir o que vocês queriam. Podem até escrever na minha mensagem privada no Instagram objetivos que vocês tinham e se conseguiram ou não alcançar. Que eu vou tentar responder a tudo. Isso é outra coisa que eu quero começar a fazer agora em 2024, que é responder um bocadinho mais a mensagens privadas no Insta. Nem que seja uma vez por semana, pegar e tirar ali uma horinha ou duas para estar só mesmo a falar com a malta em privado e tentar perceber algumas coisas. Porque às vezes é bom falar com pessoas que estão assim a ver de fora, porque eu estou muito habituado a falar com a malta do meu meio, não é verdade? Mas a visão de fora também às vezes é muito importante para nós, deste lado, conseguirmos melhorar o nosso trabalho. Da minha parte, maltinha, eu vou tentar ser o mais focado possível deste ano de 2024. Tentar dar o verdadeiro grande. Esperemos que tenhamos um ano de 2024 muito bom, cheio de saúde, que é o mais importante. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos mais uma vez do fundo do coração pelo apoio. Espero que continuem aí desse lado durante o ano de 2024. E é isso, malta. Um grande abraço. Fiquem bem.